O sonho de tantos meninos brasileiros. Quando eu nasci, meu pai me deu um pandeiro e uma bola. O pandeiro acabou que ficou para trás, porque eu não virei pagodeiro, né? Mas a bola até hoje, e desde que eu me entendo por gente, eu sempre amei futebol, sempre joguei futebol, e sempre foi o meu sonho ser jogador de futebol. Se você já conhece os brasileiros Douglas Costa, Danilo e Alexandro, da equipe principal da Juventus, saiba que existe mais um brasileiro vestindo a camisa do time de Turim. Lucas Rosa, 19 anos, lateral direito, e atualmente jogador do time Sub-23 da Juventus, que disputa a Série C do Campeonato Italiano. Início promissor, com convocações para a seleção de base do Brasil, não demorou muito para surgir o interesse de um time na Europa. Foi uma euforia muito grande, mas sempre foi o meu objetivo chegar num clube como a Juventus, chegar na Europa. E eu sempre batalhei muito por isso, sempre treinei muito pesado, sempre fui focado nos meus objetivos. Lucas desembarcou em Turim em 2018, depois de três anos na base do Palmeiras, e tem evoluído na Juventus desde a base do clube, com direito a treinos com a equipe principal, e claro, Cristiano Ronaldo, um dos ídolos do brasileiro. No começo eu ficava muito feliz, treinar com o profissional, claro, até hoje eu fico muito feliz, mas eu ficava com os meus olhos brilhando, ver o Cristiano Ronaldo, o Douglas Costa, todos os jogadores incríveis, e também uma experiência muito boa, de poder estar lá no meio desses campeões, e aprender com eles, e treinar com eles, e ver o que eles fazem, tentar fazer igual. Ele sempre foi muito gentil, sempre falou comigo, já me deu algumas dicas, de vez em quando ele me chamava no fim do treino para chutar no gol, eu ficava, não sei nem explicar a sensação. Os meus ídolos, eles têm características que eu me identifico muito, como por exemplo, o Michael Jordan, que é um cara que sempre treinou muito, que sempre foi focado nos objetivos dele, determinado, e nunca desistia, sempre que ele errava, ele tentava de novo, até acertar. Um outro ídolo meu é o Ayrton Senna. Nos sonhos e objetivos de Lucas, claro, o desejo de chegar ao time principal, e um dia, jogar a Liga dos Campeões. O paulista de Ribeirão Preto, aliás, já teve um gostinho do que era entrar em campo pela competição, mas como gandula. Primeiro eu fui no jogo contra o Atlético de Madrid, a Juventus tinha perdido o jogo de ida de 2 a 0, e precisava ganhar o jogo de volta de 3 a 0. Então, eu estava lá dentro, e quando a gente estava balançando a bandeira da Champions League, e a torcida toda gritando, e aquela música de fundo, veio uma sensação frio na barriga, que parecia que eu estava lá para jogar mesmo. Com algumas convocações para a seleção brasileira de base, o lateral sonha em voltar a vestir a camisa da seleção. Isso se a Itália não tentar trazer Lucas para a Azurra, já que ele também tem cidadania italiana. O meu objetivo sempre foi ir para a seleção brasileira, eu acumulei algumas convocações, e agora, fazendo uma boa temporada com a Juventus, eu acho que, tendo essa visibilidade, fazendo bons jogos, eu acho que pode ter uma oportunidade para uma outra convocação. E também tem a cidadania italiana, que ainda também pode ser convocado para a seleção italiana. Se uma parte dos objetivos de Lucas já foi conquistada, aos 19 anos, o brasileiro ainda tem muitos sonhos para realizar. Quem sabe, no futuro, se tornem realidade. Lucas Rosa faz gol em final de Champions League e Juventus é campeão.